Bom dia, bom dia, bom dia! Pra você que está aí do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Cássio Agro. É, tá vendo aí, ó? Vida de classificador não é fácil não, mas vamos lá, né, pessoal? Acabei de subir lá no caminhão, fiz meus 11 furos, coletei minha amostra composta, estou aqui com ela no balde, vocês acabaram de ver, aproximadamente 8 kg de amostra, 7 a 8 kg, e agora eu vou reduzir, através do processo de homogeneização e quarteamento, essa minha amostra composta para minha amostra de trabalho, de 500 a 800 gramas. Um conteúdo simples, mas do meu dia-a-dia, e espero que venha somar conhecimento com vocês, né? Tem pessoal me cobrando aí essa atualização, novamente esse assunto, que eu resolvi gravar um pouquinho do meu dia nesse processo aí pra vocês. Bora lá, então! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!